O meu sorriso É, quando se ama a gente foge da razão É tanta coisa pra caber no coração Que de repente a gente pode adoecer Se o meu olhar anda virado para o chão É que eu não posso me soltar da tua mão Que já nem sei levar a vida sem você Sou passarinho que não quer mais avoar Coração bobo que se esconde e não namora Eu sou semente que nasce mas não flora Eu sou menino sem vontade de viver E a saudade não tem pena de matar E haja tempo pra fugir da solidão Um rio seca no meio do meu coração E essa cidade é mais ingrata sem você Música Se o meu sorriso já não é daquele jeito Se anda preso, anda trancado no meu peito Pode apostar que é por causa de você Música É, que eu ando à toa sem destino e sem conserto Basta me olhar pra enxergar o meu defeito E descobrir que eu não dou certo sem você É, quando se ama a gente foge da razão É tanta coisa pra caber no coração Que de repente a gente pode adoecer Sim, o meu olhar anda virado para o chão É que eu não posso me soltar da tua mão Que já nem sei levar a vida sem você Sou passarinho que não quer mais avoar Coração bobo que se esconde e não namora Eu sou semente que nasce mas não flora Eu sou menino sem vontade de viver E a saudade não tem pena de matar E haja tempo pra fugir da solidão Um rio seca no meio do meu coração E essa cidade é mais ingrata sem você Tchau